O Emílio mora no bairro Cidade Nova há oito anos e sempre teve a mesma reclamação, a falta de água. Eu já vi muita coisa acontecer aqui por falta d'água, sabe? Um descaso muito grande por parte da Copasa. É um problema gravíssimo. Eu já vi comércios fecharem várias vezes por falta d'água, várias vezes, inúmeras vezes. Eu já vi pessoas com criança em casa, bebê recém-nascido em casa e não ter como dar banho em uma criança. Isso dói. Será que o pessoal da Copasa não sente isso não? Eles têm que perceber que aqui nós somos 20 mil moradores sem água. Segundo ele, por causa da falta frequente, os moradores precisam construir poços artesianos e reservatórios maiores. Os pessoal vão procurando recursos, os pessoal de prédio estão tendo que fazer reservatório maiores, furando no chão, colocando uma caixa enorme e bombardeando para a caixa. Então, tipo assim, é uma coisa assim que não deveria estar acontecendo. Eles não fornecem a água e ainda, se você fazer um poço artesiano, você corre o risco de ser multado ainda. O vigilante, Lário Rodrigues, também sofre com o mesmo problema. Ele diz que já chegou a ficar até uma semana sem água e precisou levar o filho de dois anos para dar banho em Patinga. Sempre com o mesmo desculpa que é manutenção na rede e a gente fica aí semanas, dias sem fornecimento de água. Então, nós passamos por essa situação, já tem seis anos que eu moro aqui no bairro e já passa a situação de falta d'água. O menino precisa de banho e a gente tem que levar ele para fora do bairro, na cidade vizinha, em Patinga, onde minha mãe reside, para dar banho nele, trazer água potável para a gente beber. Ou a gente compra no mercado ou a gente busca no bairro vizinho. E ele faz um apelo à companhia de saneamento. Ah, Copaz, já separaram uma área ali em cima, no outro lado do bairro, faz uma nova caixa, dá assistência para nós aqui no bairro. Não só nós do que do bairro, tem pessoas também de bairros vizinhos aí que tem falta d'água do serviço da Copaz, em Santana do Paraíso. Então, por favor, atende o clamor da população. Apesar das frequentes reclamações dos moradores, a Copaz ainda não resolveu o problema, restando a população ter que recorrer ao legislativo do município, que vai emitir uma ação contra a companhia de saneamento. Segundo os vereadores, a falta de água ocorre em todo o município, mas no Cidade Nova é mais frequente. Essa falta de água tem que acabar, porque é um sofrimento para as pessoas, não só da Cidade Nova, mas para todo Santana do Paraíso. E vamos trabalhar para melhorar. A Copaz tem que dar uma resposta. Moradores, nessa pandemia, nessa pandemia que temos que ter todos os momentos de higiênico, e isso não está acontecendo em várias e várias residências dentro da Cidade Nova. O presidente da Câmara, Alessandro Fábio, explica que a audiência pública deve ajudar na busca de uma solução. Vamos solicitar esse requerimento, vamos também dar entrada no Ministério Público, que é os meios hoje de se fazer com que a Copaz a responda por algum processo, e de imediato ela será notificada. A gente vai fazer a nossa parte, foi para isso que nós fomos eleitos, né? Então é o que vai acontecer daqui para frente. ZUG, conteúdo, o tempo todo. ZUG, conteúdo, o tempo todo.